Que poupança que nada, eu vou é ganhar 5% ao ano com minha ADA E já coloquei na lista que a minha pulsa era a Cardanistas Link na descrição Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet E pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin E a respeito também das outras criptomoedas Nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal Que é o Tainan Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan Então não deixa de se inscrever lá, cara E agora vamos acompanhar essa análise Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico Aqui quem fala é o Tainan Hoje é o dia 19 de julho de 2021, segunda-feira E vamos atualizar a situação do Bitcoin e do mercado de criptomoedas Mas antes eu peço que se não é inscrito aqui no canal, se inscreva Se você quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, compartilha meus vídeos Que assim você ajuda bastante, beleza? Bem pessoal, então vamos lá Gráfico do Bitcoin Antes de mais nada, eu gostaria de falar que o link dessa plataforma que eu estou utilizando Aqui pra ver os gráficos Tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá pessoal? Vou deixar no topo dos comentários Por meio dessa plataforma você consegue ver esse indicador aqui chamado volume de sessão Ele ajuda muito a identificar suportes e resistências, viu pessoal? E já começando por ele A gente vê que o Bitcoin está abaixo dos últimos suportes dessa região E pessoal, o Bitcoin testou e acabou passando pra baixo dos 31 mil dólares, tá? Que não é um bom sinal, viu? Ele está perdendo suporte Agora pessoal, ele está aqui na última zona de suporte Que é essa região aqui dos 30 mil dólares Que é um ponto aí que está segurando ele por enquanto Ele chegou aqui nessa região dos 30 mil dólares Chegou perto ali E segurou, parou de cair Mas a questão é Até quando ele vai conseguir se segurar nessa região, né pessoal? Pra agora pessoal Eu vejo aí uma grande possibilidade dele fazer um repiquezinho, tá? Não estou falando que ele vai subir lá pra 40 mil dólares, não Mas graficamente, por a gente estar numa região de suporte Ele pode fazer algum movimento aqui nessa região mesmo, tá? A gente vê que ele já bateu várias vezes nessa região E fez um repique pra cima Bateu aqui nessa região próximo dos 30 dólares Fez repique, bateu, fez repique, bateu, fez repique E agora ele foi lá e bateu de novo Então tem uma possibilidade grande aí Do Bitcoin fazer algum repique pra cima aqui Mesmo que ele vá cair, tá? Gente, eu estou falando isso aí de scalping Não estou falando de day trade Por quê? Porque ele está na região de suporte, pessoal Eu estou falando de scalping Não é uma operação longa Eu estou falando de uma operação bem curtinha mesmo Ele pode dar uma oportunidade aí, viu pessoal? Bem, no mais é isso No gráfico diário eu continuo baixista Eu continuo considerando aquele cenário da banda Bollinger com o MACD Um cenário bem chato, né? O MACD está cruzando pra baixo Indicando que ele pode voltar pra essa tendência de topos e fundos Cada vez mais baixos que ele vinha fazendo Tá? Então vamos ficar de olho Porque a coisa não está legal O MACD cruzou pra baixo As bandas Bollinger estão se fechando, pessoal Nos últimos dias aí Mostrando a diminuição de volatilidade Agora ele já foi lá na... Já começou a chegar muito perto aí da banda Bollinger Está bem feio, tá? Resumindo minha análise, pessoal Pra hoje, nas próximas horas Parece que ele pode fazer algum repiquezinho pra cima Coisa pouca aí lá nos 31 Talvez até no máximo aí 32 Mas o contexto geral ainda continua de alta Olhando um prazo um pouco maior Ele ainda está com cara de... Alta não, desculpa O contexto geral está meio baixista E o contexto de curto prazo Ele está mais altista, tá? Curto prazo que eu falo de algumas horas pra frente Beleza? Bem, pessoal Então vamos pro TRDR Pra ver como é que está o sentimento do mercado nesse momento O TRDR, pessoal Ele reforça a nossa tese aí De o mercado fazer uma subidinha Por que que ele reforça, pessoal? De o mercado, sei lá E pelo menos chegar perto dos 31 ali Ou talvez até passar um pouquinho E chegar perto dos 32 Porque, pessoal Primeiro, long short ratio Apesar de ele estar alto Ele está acima de 2 Ele está aí fazendo máximas e máximas menores Máximas e mínimas menores Ele está perdendo aí os fundos Então, mesmo que ele ainda esteja alto Isso mostra que no contexto geral O mercado ainda está favorável pra mais queda No contexto, olhando um prazo maior Mas no curtíssimo prazo A gente tem aqui as ordens A mercado das sardinhas diminuindo Ou seja Vários sinais aí De que ele pode fazer algum repiquezinho Aqui pra cima Pra essa região dos 31 mil de novo Antes de fazer qualquer movimento mais definitivo A taxa de funding voltou a ficar negativa Isso aí mostra que tem mais pressão do lado Vendedor Se a maioria das pessoas estão vendidas As baleias jogam o mercado pra cima Pra liquidar essas pessoas Então, tem grandes possibilidades aí Do mercado fazer algum movimento pra cima Só pra assustar a galera mesmo Open interest está alto, pessoal Tem muito tempo que eu não vejo open interest alto desse jeito Então, tem vários sinais aí de sentimento Um pouco O pessoal está meio bearish E aí as baleias podem aproveitar Pra fazer um movimentozinho pra cima Aqui antes de jogar o mercado pra baixo Tá bom? Então, fiquem atentos a isso Pessoal Olhando aqui o gráfico da Dente Que foi uma moeda pedida aí por inscritos Por um inscrito, na verdade Ela está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos Aí, olhando o gráfico diário Tá? Tendência de baixo Tendência de desvalorização Se ela perder esse último fundo aqui Que se encontra em Dezessete centavos Nem em dezessete, tá? Frações de centavos aí É bem provável que ela vá continuar fazendo topos e fundos cada vez mais baixos Ela chegou aqui na região de suporte Região clara aqui de suporte E não está entrando volume aqui pra defender ela E fazer ela subir, tá? Então, é bem provável que ela vá continuar fazendo topos e fundos cada vez mais baixos aí E se desvalorizando, beleza? Outra moedinha, pessoal Que foi pedida aí É a AXS A AXS é aquela de jogo A Axie Infinity Que estava subindo bastante aí nos últimos dias, né? Agora ela resolveu cair, pessoal Como eu tinha dito aí na última análise que eu fiz dela Ela perdeu a tendência de alta Ela vinha fazendo topos e fundos cada vez mais altos Respeitando essa linha de tendência de alta Até que em um belo momento ela resolveu perder a linha de tendência de alta E acabou a tendência de alta, né? Pois é, me perguntaram se dá pra fazer trade nela agora Bem, ela tá aqui numa região de suporte, tá? Agora, essa região aqui dos 16 dólares é uma região de suporte Eu não venderia ela agora por enquanto Eu esperaria algum sinal mais claro Por enquanto ela não tá dando um sinal muito claro aí De que tá o momento favorável pra entrar vendido ou comprado, viu, pessoal? Comprado eu acho que já não tá favorável Por quê? Porque ela perdeu aí a tendência de alta, né? Ela vinha fazendo topos e fundos cada vez mais altos Que é... Esse topos e fundos cada vez mais altos Representar por essa linha branca grossa que eu coloquei aqui no gráfico Perdeu Tá no suporte Vamos esperar, pessoal Infelizmente a moeda aí É... Entrar vendido nela agora O risco de tomar um stop do mercado Fazer um repique é grande Tá? Mas entrar comprado pra mim já tá descartado, viu, pessoal? Pra mim tá complicado entrar comprado nessa moeda agora Porque ela perdeu a tendência de alta Vamos aguardar aí E ver o que que acontece com a Axie Infinity Outra moeda que foi pedida é a Theta Essa aí é queridinha aqui, né? Pessoal Essa aí eu falo direto nela Mas ultimamente ela não tá muito legal não, viu? Ela vem fazendo aí máximas e mínimas cada vez menores Tá fazendo topos e fundos mais baixos A gente vê claramente aqui, né? Ó Deixa eu ver o topo e o fundo Um topo mais baixo que o topo anterior Depois um fundo mais baixo do que o fundo anterior Agora fez outro topo Mais baixo que o topo anterior E agora tá fazendo outro fundo aí Se perder aqui os 3,80 Perde outro fundo Vai lá fazer outro fundo mais baixo, tá, pessoal? Então a Theta, infelizmente, ela tá em tendência de valorização De desvalorização E a gente ainda não tem sinal De que isso vai mudar, tá? A gente precisaria ver ela começar a fazer topos e fundos cada vez mais altos Como ela vinha fazendo desde dezembro aqui A gente vê ela fazendo topos e fundos cada vez mais altos Tendência de valorização Infelizmente, agora ela não tá assim, tá? Ela tá melhor aí Se ela perder esse suporte aqui Nessa região dos 3,80 Ela pode ficar interessante pra entrar vendido, viu, pessoal? Porque aí ela tem potencial pra desvalorizar Pessoal, outra moeda aí que foi pedida É a Harmony, tá? Ou Oni, né? A Oni aqui no Par Tether A gente vê o seguinte, pessoal Ela vem aí fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Uma tendência de baixa Infelizmente, como a maioria das altcoins aí Tendência clara de baixo Perdendo esse último fundo aqui Ela tende a vir buscar Essa região de suporte aqui dos 4 centavos, tá? Agora ela tá nos 6 centavos Se ela perder essa região ali dos 5 Deve provavelmente buscar essa região dos 4 centavos Então, a maioria das altcoins aí Como vocês podem ver Não estão muito legais A maioria está dando aí sinais de queda Se vocês estiverem vendo alguma aí Que vocês acham que tá subindo Que eu não tô vendo muitas aí Dando oportunidade Comenta aí embaixo Se vocês tiverem alguma sugestão de moeda também Pra analisar Comenta aí embaixo, beleza? Bem, pessoal Por hoje é isso Amanhã nós estamos aí de novo Desejo a vocês aí uma ótima noite Um bom descanso E bons negócios Até mais Tchau Agora você já pode comprar bitcoin e altcoins Pagando diretamente com reais E se proteger do trade com Stop Limit Conheça a nova DAX E aí Tchau